Galera, nessa questão a gente tem uma história de quadrinhos, tá? E eu vou ler a história pra gente entender um pouquinho. Só que antes de ler, dá uma olhada na pergunta. A pergunta é, o comando da questão é, Marque a opção que, segundo a história, apresenta dois problemas sociais responsáveis pelo imigrante não conseguir emprego no lugar de destino, tá? Começa assim. Tu imagina-te que és nascido ou é nele lugar equivocado? Ou seja, que és um campesino pobre e iletrado. Ciudadano de um país agônico, plaga, sequia, são tempos de guerra, epidemia e hambruna, ou seja, fome, epidemia. E que és menos futuro que lince ibérico. Que haces? Aí o amigo responde, salir pitando. Ou seja, foge, ele sai fugido dali, tá? Desse ambiente hostil. Acia donde? Em direção a que lugar? Ele pergunta, o ácia, quer dizer, em direção a que lugar, né? Para onde? Acia la libertà, la paz, la prosperità, toma. Então, ele vai para o lugar que ele tem, a paz, a liberdade, a prosperidade. Aí o amigo fala, Então, aqui ele falou duas coisas. Além de ser um imigrante ilegal, porque ele falou que vai fugir para outro país, tá? Para outro lugar. Ele ainda é moreno. E aí ele fala, e quem lhe ajudaria? Ou seja, no caso, a patada, né? Das patadas. Ele fala, que sato mesmo. Então, talvez você mesmo. Então, ele mesmo se expulsaria, se obrigaria a sair dali, porque não aceitariam ele naquele lugar. Tá ok? Então, aí a gente pergunta, dois problemas sociais que o imigrante enfrentaria no lugar de destino, né? No caso, para esse lugar que ele saliria, saliria pitado, ou seja, fugido, pitando. O que que acontece? Na letra a gente tem preconceito racial e falta de perspectiva para o futuro. Perspectiva de futuro não é uma opção, tá? Porque ele quer um problema social e ele não falou muito disso. Isso ele gerou em torno do quê? Do fato do cara ser imigrante, né? E a cor da pele, né? A B diz, péssimas condições econômicas e guerras. Não, isso aqui é o que faz ele sair do país que ele tá. Imigração clandestina e pouca instrução escolar. Não fala de instrução escolar, tá? Grau de escolaridade não é uma coisa tocada, não é um assunto que se toca na historinha. B, péssimas condições econômicas e cor da pele. Cor da pele sim, péssima condição econômica, não. E letra E, imigração clandestina, sim, porque ele tá fugindo do país dele. E preconceito racial, sim, também, porque o fato dele ser morel, né? Como o próprio Adigo fala, seria mais um motivo, além do fato dele ser imigrante, pra ele ser expulso desse país, pra ele não ser aceito. Então, a resposta da letra é E. Nesse módulo, a gente trabalha pretérito perfeito simples, tá? O que você tem que saber de pretérito perfeito simples? Que ele é um tempo verbal, que trabalha com o passado distante, ou seja, lerrando, que indica que a pessoa não vive...